Um peixinho, deslumbrado com a vida, estava nadando todo feliz no leito de um rio. Lá fora o sol brilhava e os raios de sol atravessavam pelas águas e refletia no leito do rio. O peixinho observava aquele colorido, parecia haver músicas em cada bolha de água que flutuava. E ele ia nadando todo feliz, achando que era o dono do mundo, quando ele viu na sua frente uma linda minhoca. A minhoca mais bonita que já havia aparecido naquele rio. E ela bailava sensualmente na sua frente. O peixinho ficou atraído por aquele movimento sinuoso da minhoca. E perdidamente apaixonado, se lançou sobre ela como quem fosse beijar a minhoca. Mas quando ele abriu a boca e engoliu a minhoca, ele sentiu uma fisgada, um puxão terrível na sua bochecha. E aquela dor pior do que uma dor de dente. E ele pensou, o que é isso? E uma força incontrolável foi arrastando seu corpo contra a vontade. E ele tentando se livrar, lutava desesperadamente. E não acreditava que uma minhoca tão bonita e tão atraente pudesse ter dentro dela um anzol tão perigoso. E por mais que ele lutasse para se livrar daquela armadilha, ele acabou sendo fisgado. Ele acabou sendo puxado para fora do rio. E assim perdeu a sua vida. Antes de dar o último suspiro, ele pensou, que tolo que eu fui. Me iludi com a beleza daquela minhoca. Me deixei envolver pelos seus atributos. E não percebi que armadilha mortal ela trazia dentro dela. Fui imprudente e estou pagando por causa da minha imprudência. Morreu conformado. Sabendo que era o único culpado por estar naquela situação. Você sabia que o símbolo mais antigo dos cristãos é o peixe? E que nós somos esse peixinho? E que o rio é este mundo? E que muitas e muitas vezes nós nos sentimos donos do mundo? E vivemos nesta vida como se nada de mal nos pudesse acontecer? Mas, por detrás de muitas situações que parecem inocentes, a uma grande armadilha preparada por aquele que quer fisgar a tua alma. Mas, não para salvar, e sim para destruir. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, A caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas e muitas vezes a pessoa acha que não há mal nenhum em fazer certas coisas. Porém, é ali que mora o perigo. E ainda que a pessoa se sinta dona da situação, podendo controlar o destino, ela é surpreendida por uma força maior do que ela, que a arrasta para a perdição. Neste mesmo livro de Provérbios, agora no capítulo 16, no versículo 25, nós lemos que há caminho, que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Dá uma repetição, para ficar bem claro, que o perigo está sempre disfarçado de boas aparências em toda parte. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num inocente cigarro. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num inocente copo de bebida. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está por detrás de uma carreira de cocaína ou atrás de uma pedra de craque. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num jogo de snooker ou de carteado. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está por detrás de um vício. Mas o anzol está lá, só esperando o imprudente, a imprudente que vai fisgá-lo. E quando a pessoa morde o anzol do diabo, ela acaba reconhecendo que está naquela situação terrível por sua única e exclusiva culpa. É bem verdade que o salário do pecado é a morte. Mas este mesmo versículo que diz isto, também traz no seu pocho uma grande promessa de livramento e libertação. Eu quero ler para você Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto